Cuidado pra não precipitar, já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas, mas não consigo me perder nessa mudada E dar raiva a paz pra sempre brotar em casa, assim simplesmente Ela completamente iniciado na rabadela, não quero mais nada pra sempre dar da donzela E tá me desistindo na favela, é bom, não me perder essa beleza E tá me desistindo na favela, pra sempre dar da donzela E tá me desistindo na favela, é bom, não me perder essa beleza Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar, já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar A gente se não se balançola E tá me desistindo na favela, é bom, não me perder a sombra E tá me desistindo na favela, é bom, não me perder essa beleza E eu cans Eu te後 penso e não digo, é, isso é meus